No residencial Cigefredo Pacheco, outro grande incêndio atingiu a localidade. Moradores reclamam do lixo irregular ali nas imediações. O caso ocorreu na zona leste da capital, esse que você viu aí agora há pouco também. E o Francisco Filho traz mais informações pra gente aqui na tela do Rota do Dia, porque a lente é essa, lente 23.1. Põe na tela, Adel, vai! Nossa equipe de reportagem veio até o residencial Cigefredo Pacheco 3, no grande vale do Gavião, zona leste de Teresina. Após recebermos várias imagens de fogo, fogo grande, viu? Aqui na região nós viemos até aqui, nesse ponto, pra conferir de perto. E olha só a quantidade que já queimou aqui essa mata, olha só. Tudo isso aqui estava em chamas e o fogo era grande, viu? Nós recebemos essas imagens, vocês estão acompanhando aí. E tudo aqui queimado e continua. A fumaça aqui é grande. Os moradores aqui reclamam. Uma situação onde muitas pessoas jogam lixo aqui. São muito lixo, muita coisa jogada. Vidro, folha, papel. E a quentura de nosso Teresina está muito grande, gente. Então vamos economizar, jogar menos sujeiro, ajudar a acumular seu lixo dentro de casa, jogar na lixeira. Ajudar também nosso ambiente, nós mesmos. Porque se acontecer outro fogo, com essa quentura a gente corre o risco de até ficar sem o ar, né? Porque a respiração fica pouca. E por conta do forte calor nesse período de BR-Obró na capital, o fogo se propaga. Há pessoas com problemas respiratórios próximos aqui aos apartamentos. E aqui a gente fazendo esse registro. Olha aí, pastor, olha. A quantidade de fumaça aqui é muito grande. O fogo iniciou-se por volta das 10 horas da manhã, ainda da quinta-feira. E só foi controlado por volta das 15 horas. E aí, ó. A meninada aí, ó. Ajudando aí da melhor forma possível, ó. Com garrafas pets, para que seja controlado o fogo. Porque quando terminou tudo, eu tive que jogar as crianças mais no chuveiro. Elas estavam todas vermelhinhas, de não estar inalando fumaça, de estar na quentura, né? E porque até quem fica com medo de ficar dentro do apartamento, que além disso aí fecha tudo, aí fica aquela fumaça abafada. Ainda demora do copo de bombeiros, né? Ainda demora um pouco. A gente chama, ainda demora. Eles perguntam como é que está o fogo. Se tem muita fumaça, ainda tem que ficar dando explicação. E aí, com o tempo aqui, com o bom tempo aqui vem, né? O grande fogo, incêndio, fumaça, vem atrapalhando a vida da população.